Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, na verdade, para começar uma nova série, já que a nossa série de investimento no exterior, o investimento no exterior de A a Z, chegou ao final, encerramos o alfabeto, então agora vamos começar uma nova série de vídeos, que eu me propus a fazer, começar a ver vídeos das empresas de maior market cap, então eu chamei aí nas maiores empresas do mundo, começando com a Microsoft, que é, hoje, nós estamos no dia 22 de abril, é a empresa com maior market cap hoje, mais 1.3 bilhões de dólares, trilhões de dólares, tanto dinheiro que eu até me perco, então vamos começar com a Microsoft, a ideia é a gente fazer, em ordem decrescente de market cap, para todas as empresas, talvez essas duas páginas aqui, tem 40, só que nós já fizemos várias, a maior parte, acho que a gente já fez, e hoje tem a Microsoft, a Apple já fizemos, Facebook já fizemos, Berkshire, Johnson, Visa, então, assim, vai ser bem menos, né, vamos terminar essa página aqui, de empresas, e aí a gente vê se continua esse mundo de ideia, né, estou sem muitas ideias inovadoras, então vamos começar vendo as principais empresas, porque, apesar da série de A a Z ter sido bem legal, inclusive, para mim, vi muita empresa que eu não fazia ideia, né, de como é que funcionava, mas acabou que a gente viu umas empresas não tão interessantes, né, porque, como tinha que fazer uma com cada letra do alfabeto, algumas não foram tão legais, assim, todas foram interessantes, eu acho, né, um motivo ou outro, mas, assim, ficou muita empresa boa de fora, tinha opções melhores, né, com a letra Z tinha pouca opção, a gente fez a Zoom, foi legal até, pelo momento, inclusive, mas que mais, Wells Fargo, ver banco lá fora, acho meio difícil, podia ter visto aí um Walmart, o Walmart está ali na lista, né, vamos ver, é, o Walmart é uma das próximas aí, para a gente fazer logo. E, como eu fiz as enquetes para vocês escolherem, acho que foi legal, né, então, nas maiores do mundo, claro, não dá para fazer enquetes, maiores são maiores, independente da opinião aí da galera, mas, estou pensando no jeito de fazer algum outro tipo de vídeo, assim, que vocês escolhem, não sei se com o REIT, alguma coisa assim, mas vamos seguir com essas maiores empresas do mundo, né, mal não vai fazer, com certeza a gente vai ver muita coisa legal, aí, ó, muito empresa interessante, foi bacana a série de A a Z, mas, vamos ver se a gente vê mais empresas interessantes ainda, agora, nessa, nas maiores do mundo, beleza? Começando hoje com a Microsoft, então, boa noite aí para quem foi chegando, né, já dei uma salva de boa noite aí do pessoal, que já estava aí antes do começo, né, mais gente chegou, Igor, Omar, estão sempre por aí, Luísa, está sempre por aí, é, Matheus, já vi que tem dois Matheus, um monte de Vitor, um monte de Bruno, são os nomes aí habituais, tá, Omar está ansioso por essa, seria o aporte de maio, vamos ver, a Microsoft é muito interessante, uma empresa muito boa, Leandro, né, e os Matheus brigando, isso aí, bom, pessoal, então, para inaugurar, né, hoje temos a Microsoft, né, maior empresa hoje, Market Cap do mundo, elas ficam revezando, né, Microsoft, Apple e Amazon, recentemente, não lembro se a Google chegou a estar na primeira posição, mas conforme o mercado aí vai para cima ou para baixo, elas vão se revezando na posição de maior do mundo, né, não é por acaso que entre as quatro, entre as cinco maiores, a gente tem quatro empresas de tecnologia, vamos dizer, né, Microsoft, Apple, a Google e o Facebook, a Amazon é uma empresa muito tecnológica, mas é mais um varejo, né, é um varejo muito moderno, muito novo, mas é um varejo, são as FEM, né, grandes empresas, e quatro dessas cinco são, lidam diretamente com tecnologia, seja com software, com hardware, com Facebook não deixa de ser software também, né, mas é quase um capítulo à parte no software, as redes sociais, mas muito, né, significativo, que hoje as maiores empresas do mundo sejam empresas diretamente relacionadas com tecnologia, estamos falando sobre isso aí na série do Covid também das empresas no Brasil, e o mundo hoje é dominado pela tecnologia. Então, a Microsoft é uma empresa já com um histórico bem legal na Bolsa, Bolsa, né, como empresa toda, esse aqui é o site de RI deles, de Investor Relations, um site muito bom, viu, chamou atenção, muito bem feitinho, eu critico as empresas que fazem lá o site ainda lá no front page, lá 95, mas o da Microsoft é muito bom, tudo integrado, ele na verdade chega a ser até bom demais, porque, né, os vídeos do exterior, a gente costuma olhar aí as, as apresentações, né, pra ter uma noção do negócio, as apresentações, events, past events, só que o do Microsoft é tão legal, que os caras colocam em vídeo as apresentações, então, meio que não tem PDF, PDF, a única coisa que tem são os, as apresentações de resultado, que são essas daqui, aí beleza, a gente pode até ver esses slides aqui, mas eles não tem uma apresentação, assim, mostrando o negócio em PDF, pra gente mostrar, uma que talvez deva ser óbvio, né, o negócio da Microsoft, todo mundo conhece, parte, não preciso explicar tanto, e segundo, que eles tem muito aqui em vídeo, né, então isso aqui, vou baixar o volume, é, por exemplo, é um vídeo do encontro anual, de acionistas, bem legal, eles tem um vídeo, com legenda, bonitinho, tem lá o pessoal falando, pra adiantar aqui, meio lenta aí, né, quando eu tô na live, fica meio lenta a minha conexão, tá lá, o pessoal comentando, discutindo, tal, bem legal, o problema é que é ruim, não posso fazer uma live, mostrando o vídeo dos caras, né, comentando o vídeo dos caras, até nem faz sentido, é um vídeo cumprido, 53 minutos, então, aqui nesse caso, vou contar mais ou menos, por minha conta, um geralzão da Microsoft, já que, né, não achei uma apresentação legal, assim, tem uns videozinhos, muito bem feitinho, né, só não cabe aqui, nesse formato de live, mas enfim, se for nem um site aqui, que eu achei bem legal, depois eu coloco na descrição lá, a referência, triculhoso, um histórico basicão, assim, da Microsoft, pelo menos, quando a gente se situar, acho que todo mundo conhece, mais ou menos, a empresa, né, o que ela faz, mas, né, só pra gente seguir o nosso roteiro, Microsoft já é uma empresa, relativamente antiga, nesse segmento, já que, quando a gente fala de tecnologia, de computação, as coisas são, são, recentes, são muito recentes, né, eles tem uma marca muito valiosa, não sei se é a quinta, mais valiosa, hoje, mas, além de ser uma grande empresa, tem uma marca muito forte, mas a Microsoft, começou lá na década de 70, com o Bill Gates, e o Paul Allen, Bill Gates talvez seja o cara mais famoso, mas, ficou mais conhecido, aí, durante a trajetória, da Microsoft, e, né, tinha, tinha tudo a ver, com os primeiros computadores pessoais, né, eles fizeram um sistema operacional, acho que pra IBM, se não me engano, desse Altair aqui, o 8800, salvo engano, era uma máquina da IBM, isso eu achei que foi bem interessante, porque, né, a Microsoft, o Bill Gates, na época, eles apostaram muito em software, né, enquanto você tinha lá a IBM com os computadores, eles focaram no software, então, tiveram mais sucesso que a IBM, né, apesar da IBM não ser, ainda ser uma empresa bem relevante, né, mas eles vão estar mais pra trás, aqui nessa lista, dá pra gente dizer, acho que a Microsoft foi uma empresa de maior sucesso. E tá lá, a foto dos dois na época, o Gates e o Ellen, tá aí, isso aqui é mais recente, né, eles, é, começaram, acho que primeiro com o DOS, né, o DOS, lá, o MS, DOS, ou DOS, fizeram hardware também, na época, a parceria com a Apple, né, começaram também fazendo hardware e tal, mas o negócio decolou, foi com o DOS, né, na época do IBM, eu acho que aquela primeira máquina lá, não era IBM, esse, alter, né, o negócio decolou, na época do DOS, que a Microsoft usou, pra criar um Windows, né, o Windows, acho que é o produto mais conhecido deles, né, foi um dos grandes marcas, aí, na popularização, dos computadores, dos computadores pessoais, e, justamente, a interface gráfica, né, foi, que proporcionou, acho que muita gente, a entrar nesse mundo, né, se não fosse isso, talvez, não tivesse popularizado tão rápido, quanto foi, ou na época, né, claro que uma hora ia chegar, né, mas talvez não, naquele momento, e tão rápido, então, o Windows foi, né, super revolucionário, e ter um Windows 1.0, eu nunca tinha visto um Windows 1.0, só da época do 3.11, era a versão, na época, que tinha, mas bem legal de ver, né, extremamente simples, os gráficos, mas já tinha o conceito de janela, e, você vê, o espaço em disco aqui, 30.000 Kbytes, e 300K de memória, bem bacana, de novo, 85 é o ano que eu nasci, né, por isso que eu vi, esse Windows 1.0, ah, depois continuou, o Windows 3.11, que eu acho que muito tempo, como referência, e o 95 foi uma revolução, isso eu já lembro bem, já usava editores, era moleque ainda, mas já usava de uma forma ou de outra, o Windows 95 foi muito revolucionário, mudou bastante, e foi um grande sucesso comercial, na época, era praticamente onipresente, né, você ter um computador e não ter o Windows, era meio inimaginável, o Apple já tinha surgido, mas estava meio que, eu acho que um momento de decadência dela, né, então o Windows nessa época dominou, tinha lá as questões de, de acusações, de monopólio e tal, um monte de coisa, tinha até uma imagem ruim, né, se a gente fosse ver a imagem de marca do Windows na época, era uma imagem meio ruim, porque, né, tinha toda essa questão comercial, assim, né, era tudo pirateado, era outra realidade, tá, depois um grande destaque foi o Internet Explorer, também, depois vocês me corrigem se eu estiver errado, né, porque tecnologia não é minha praia, eu já falei várias vezes, muitos de vocês entendem bem mais que eu, mas eu sempre achei que a Microsoft, em geral, ela não era necessariamente inovadora nos produtos, mas ela sabia comercialmente, né, gerir muito bem, então lá no começo, o Windows, a Apple tinha um software dela, né, o Macintosh da Apple foi revolucionário, né, a Microsoft veio atrás e conseguiu competir bem também, aqui no Internet Explorer, a mesma coisa, né, na época você tinha o Netscape, eles compraram dessa Spyglass Internet Explorer, e usaram o poder do Windows para dominar o mercado de navegadores, então eu sempre, minha opinião, né, bem, eu falo, não é minha área de conhecimento, mas a Microsoft nunca foi assim, claro que naturalmente você é inovador por estar nesse setor, mas ela sempre foi muito melhor em gerir os produtos, em dominar depois o mercado, em aperfeiçoar, do que de criar, assim, novidades propriamente dito, eu vejo a Apple muito mais inovadora, por exemplo, que a Microsoft, mas os caras são bons, né, a gente já vai ver um império que eles se tornaram hoje, mas o Windows SE, o Windows 98 foi um belo produto, né, o Windows muito estável, tranquilo, excelente, aí tiveram uns fracassos, o Windows 2000 foi bem ruim, o 2000 parece que era bom, aquele server, o 2000 server era bom, e chegou ao XP, o XP foi outro que marcou a era, até esses dias aí o pessoal estava usando, mesmo sem suporte, mesmo sem suporte, ou usa também, o Windows XP foi muito significativo, e depois disso a gente teve lá, o Windows 7, 8, 9, não lembro se teve, tem o 10, 8, e, né, a Microsoft começou a expandir suas atuações, né, então, a gente tem um destaque para os games, para o Xbox, o que mais, que tem de legal, os, né, produtos de hardware, eles voltaram a fazer hardware, tem, hoje tem o Surface, né, mas, na época eles se aventuraram nos telefones, talvez uma, uma das coisas que, que a Microsoft não conseguiu, né, ir bem em nenhum momento, assim, foram com os smartphones, né, sempre, nunca foi um destaque, hoje eles tem lá, eles compraram da Nokia, a divisão da Nokia de smartphones, mas, foi algo que eles nunca dominaram, o resto, meio que tudo que eles botaram a mão, né, eles sempre foram muito relevantes, mas, os fios, os fios, os que mais tem, o Windows Phone, justamente, que eu falei, até onde eu, eu imagino, nunca foi um grande sucesso, e sempre tomaram ferro, os concorrentes, que mais, Xbox não, é um dos grandes, né, é um dos grandes, concorrentes, mas, bom, é, é mais um histórico aqui, que eu achei legal, hoje a Microsoft, deixa eu ver, onde é que eu vi isso aqui, a Microsoft, não era marca, para eu não ter uma ideia, de tudo que a Microsoft tem, é, é um, dá para dizer, que é um conglomerado, de tecnologia, porque, eles tem muita coisa, tanto em software, quanto em hardware, quanto em serviços, aqui tem alguma coisa, assim, não está organizado, mas só para a gente, ter uma ideia, né, então, no final dessa história toda, além do Windows, né, hoje a Microsoft tem, é muito forte, esses programas de escritório, né, o Office, né, e também, né, marcaram, épocas, né, ou estavam presentes em tudo quanto é computador, hoje em dia, tem uma ou outra, solução, assim, mas, o Office ainda é muito forte, né, muito presente, ah, que mais, né, eles tem ainda, além dos, de software, de hardware, eles tem, é, uma comunidade de desenvolvedores, para os, para as linguagens, que eles têm bem desenvolvidas, tem navegador, que eu comentei, internet explorer, né, lá o Visual Studio, desenvolvimento, eles têm coisas de back-end, não só de front-end, como SQL, né, que é, quanto de dados, servidor, né, correio eletrônico, Outlook, né, antigamente no Hotmail, MSN, que evoluíram os serviços, mais cabos que foram, né, ainda existem, isso, foram incorporados, OneDrive, armazenamento, na parte de hardware, tem também periféricos, né, faz mouse, clavo, o Xbox, que é um dos grandes consoles aí, do mercado, esse aqui, eu nem sabia que tinha, na verdade, Zoom, que era tipo um iPod, um concorrente do iPod, esse foi outro, porque Microsoft não teve sucesso, né, mas, enfim, tentou lá com os periféricos, o Kinect, o Kinect, acho que ele foi meio injustiçado, era um negócio muito legal, achei muito bacana, mas não sei se os desenvolvedores não conseguiram trabalhar bem, quem que falhou aí, mas eu acho que o Kinect foi um dos produtos que eles foram revolucionários, que eles foram inovadores, mas infelizmente não pegou, não andou. aquilo que eu tinha falado de linguagem, né, o .NET, além de jogos, o Age of Empires, o Flight Simulator, o Forza, enfim, tem coisa pra cacete, né, e hoje o grande lance da Microsoft é a nuvem, né, a gente já vai ver que é um segmento já muito representativo de receita, né, os serviços de nuvem, o Azul e tal, né, que cresceu muito hoje, é uma das grandes perspectivas do futuro, a gente viu isso no vídeo da IBM, no vídeo da Oracle, e a Microsoft é um dos grandes players de nuvem, né, oferece o seu serviço, e tá bombando agora, inclusive, com a COVID, né, se desenrolando, todo mundo nos seus home offices, e serviços de nuvem estão cada vez mais desenvolvidos. Então, esse aí foi o meu rápido introdução da Microsoft, me perdoem aí pelos erros técnicos, né, eu já falei que essa parte de tecnologia não é minha praia, vocês sabem muito mais que eu, mas eu acho que é uma boa, né, foi uma boa introdução aí, pra ver como, né, a Microsoft hoje é uma empresa global, né, isso aí não precisa nem falar, em termos de produtos, né, ela tem de tudo, desde hardware, software, entretenimento, né, jogos, a gente não viu lá, tem o Surface, esses que são os, tipo, tem o equivalente a um, a um, né, touch e tal, pra coisa mobile, tinha o telefone, que nunca andou muito, mas, mas andou bastante, hoje tem nuvem, né, tem bastante back-end, então, eles são meio que completos na área de tecnologia, né, como você pega, sei lá, uma Johnson & Johnson, tem tudo quanto é tipo de produto, a Microsoft tem tudo quanto é tipo de produto, na área de tecnologia, é um pouquinho diferente de uma Apple, né, a gente pensa em polarizar as duas, né, Microsoft ou Apple, a Apple tem um foco bem diferente, né, um foco em produto, por mais que tenha serviço, mas é mais em produto, design, marca, enquanto que a Microsoft é um foco mais, né, operacional, assim, vamos lá, o Erico tem uma indicação do filme, Piratas do Vale do Silício, será que eu já vi isso aí? É estranho, né, não tô lembrado não, Erico, talvez não tenha visto, Nerd Sem Dívidas chegou aí, o Gellis tá sempre aí, o cara pera também, ajuda bastante, o Erico comentando, a Apple lançou o Liza antes do Mac, é verdade, eu acho que a Apple foi muito inovadora naquela época, e teve os seus problemas da vida lá, né, e a Microsoft assumiu, né, mas eu vejo a Apple mais inovadora do que a, a Microsoft, Everton, valeu, o Gellis comentando o que eu falei, o XP usa-se até hoje, só que de automação, é muito estável, muito, muito estável, então mesmo sem suporte, o povo continua usando, o Erico, acha o melhor sistema XP, parado, e o divisor de águas 98, é, eu lembro assim, que o 95, ele foi, acho que chamou muita atenção, porque o degrau do 3.11 para o 95, era absurdo, né, duas coisas completamente diferentes de experiência, mas eu lembro muito assim, do 98, como algo muito forte, né, eu lembro de ter instalado o 98 nos meus computadores lá, várias e várias vezes, Gellis comentando, toda grande e média empresa depende de um produto de Microsoft, dinheiro, é, é isso que eu estava tentando falar, né, a Microsoft, ela é onipresente, porque hoje, é muito difícil você não usar alguma coisa na Microsoft, eu, por exemplo, eu, eu uso Linux nos meus computadores desde 2010, mesmo, mas, cara, não escapo da Microsoft, porque, uma outra coisa precisa, para streamar mesmo, fazer essas lives, eu acabo logando, eu tenho Windows em dual boot, né, tenho a licença em Windows, essa live eu faço no Windows, que dá menos problema de, eu tenho uns filtros que só funcionam no Windows de áudio, então, assim, você roda, 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 acaba caindo na Microsoft, não que eu queira, eu lembro que na minha época de adolescente, tinha um certo hype, em fugir da Microsoft, não é isso, mas, você acaba caindo do jeito que o outro, eu não falei, mas, eles acabaram adquirindo, depois, ao longo do tempo, um monte de software, adquiriram Skype, LinkedIn, então, assim, até em redes sociais, os caras estão lá, hoje tem as ferramentas, tem Teams, fiz uma reunião, só na passada, no Teams, bem legal, então, assim, não tem como escapar, eu tenho um Xbox no caso, então, as coisas, a Microsoft, ela vai te perseguir, onde quer que você esteja, e eles evoluíram, uma coisa que eu não falei também, eles evoluíram muito, isso é meio que geral, a gente já viu nas outras empresas, do modelo de vender um produto, você vendia um Windows, vendia um computador, um hardware qualquer, para o serviço, então, hoje você paga, uma anuidade, uma mensalidade, o Xbox é muito assim, além do produto, você paga lá, a Xbox Live, para jogar online, você paga lá, conteúdo de, não sei o que, então, a exemplo da Apple, que está começando, a focar mais nesse serviço, a Microsoft, acho que nesse ponto, ela acordou, faz mais tempo, tem mais uma receita, de serviços, há mais tempo, ok? Isso aí, o Erico falando, que Liza é o nome da filha, do Jobs, o Áudio também gostava, do Kinect, estava fantástico, esse produto, achei inovador, é exceção, totalmente inovador, mas, felizmente, não foi para frente, o Erico comentando, a Petrobras, tem utilizado o novo sistema, Microsoft, é esse que eu acabei de falar, é uma plataforma, sei lá, comunicação, online, você pode falar, bem completo, além da videoconferência, da reunião, tem os ambientes, está mandando documento, achei bem legal mesmo, o Teams, e pode ter certeza, que os caras agora, estão rachando, de desenvolver ele, porque, é o que o mundo, hoje pede, ele vai pedir, cada vez mais futuro, então, até a Google, acabou de lançar o Mix, para concorrer, com o Teams, da Microsoft, com o Zoom, que a gente viu, semana passada, mas é algo, que veio para ficar, foi potencializado, com essa crise, e só vai crescer, no futuro, tanto essas ferramentas, Teams, Skype, quanto, a própria parte, de Nube, da Azul, beleza pessoal, mas enfim, chega de conversa, vamos dar uma olhada, em números, porque, já vimos várias empresas, sensacionais, de produto, e tal, mas que o número, para acionista, não era grande coisa, o que interessa, para a gente, como acionista, então, aqui, vamos lá, no site de RI, tem bastante coisa legal, eles tem, isso aqui, é o vídeo da live, tirar, deixa eu voltar aqui, os caras, tem o, o report anual, investidores, de lei, eles tem, no próprio site de RI, o relatório anual, integrado, se eu conseguir, voltar lá, eu mostro para vocês, eu abri ali, o site da empresa, Microsoft, sempre, abre a parte, de relação, do investidor, então, aqui, agora, eu já não lembro, onde que está, e, aqui, na própria, eles tem, um report, bem integrado, no site, que eu achei, bem legal, e você está vendo aqui, de repente, você já está lendo, o report, não precisa baixar, a pdf, nada, foi bem interessante, então, a gente viu, alguns reports anuais, aí, de empresa, vamos dar uma olhadinha, aqui, rapidamente, depois, a gente pode até ver, o último resultado, que é agora de janeiro, nós vamos dar uma olhadinha, aqui, nesse report anual, nós já vimos, aí, de algumas empresas, ele é mais completo, ele tem muita coisa, geralmente, ele começa com uma carta, assim, da gestão, pro acionista, falando que 2019, foi um ano, de recordes, para a empresa, a gente já vai ver, a receita vem muito alta, e continua crescendo, lucratividade, boa, a missão, aí, de empoderar, cada pessoa, e cada organização, no planeta, é uma empresa, isso aqui, achei muito legal, também, hoje, toda companhia, é uma empresa de tecnologia, e cada organização, vai cada vez mais, construir, suas próprias, tecnologias, soluções de tecnologia, para competir, e crescer, é bem interessante, que eles, tem essa mentalidade, assim, de, mais, de futuro, não de, querer só vender, o produto deles, mas, como de, estar cada vez, mais presente, ainda, no desenvolvimento, das coisas, que eu falo muito, nisso aqui, o Big Technology, Breakthroughs, vão vir, não apenas, de empresas, de tecnologia, como a Microsoft, como empresas, de varejo, de healthcare, bem, naquela linha, que eu estava falando, da Amazon, que está lá, no topo, das empresas do mundo, é uma empresa, de varejo, de retail, mas, é, uma empresa, extremamente tecnológica, bem interessante, eu acho, essa nova visão, de gestão, da Microsoft, muito, muito legal, então, está lá, uma cartinha, falando mais, sobre tecnologia, e tal, dados, inteligência artificial, uma área, que não parece, tanto, mas, que eles são, bem desenvolvidos, o Azure, é a marca deles, é, o Google, para o Google, e tal, mais, Power, esse aqui, não sei nem como é que fala, PowerB, é, também, nem conhecia, eu estou meio velho, de tecnologia, achei, super legal, é o sistema, de dashboard, e tal, mas, aplicações de negócios, agora, esse 365, aí, virou meio que, uma linha deles, né, produtos lá, tipo Office, e tantas coisas, esse Dynamics, também, é, são, ferramentas aí, para a empresa, para a gestão, enfim, vamos lá, adiante aí, senão, a gente, não ter, vamos lá, então, essa é a cartinha deles, lá, bem legal, bem completa, é, e, vamos ver, agora, uns dados, né, vamos começar, logo, para os números, vamos aumentar, alguns dados, não é, DRE completa, né, são, são, highlights, mas, já, dá, para a gente, ter noção, do que, que, a gente, está falando, então, na receita, a empresa, tem, 100, 2019, né, esse é o relatório anual, de 2019, a empresa, tem uma receita, de 125 bilhões, de dólares, muita coisa, né, o valor de mercado, a gente, já, viu dela, 1,3 trilhão, né, e é uma receita respeitável, e a gente vê, uma evolução muito boa, de receita, né, de 2015 para cá, tem ali, uns percalços, tem uns não recorrentes, jobs, tax, tax, mas, assim, no geral, a gente vê, um crescimento expressivo, de receita, então, esse é um diferencial, dessas empresas tecnológicas, enquanto a gente vê, muitas empresas americanas, mais tradicionais, terem um crescimento de receita, ali, mais modesto, 3 a 5%, e tal, aqui, não tem, micharia não, é crescimento expressivo, crescimento bem grande, você vê, uma expansão, também, muito forte, na margem bruta, na verdade, isso aqui, é um lucro bruto, lucro bruto, 7%, é uma margem bruta, muito alta, né, quase 70%, 60 e poucos por cento, claro, está relacionado ao modelo de negócio deles, né, software, tem uma escalabilidade, muito grande, você desenvolve, depois vende, quantas você conseguir vender, você pode vender, então, a característica da empresa, tem uma margem bruta, muito alta, tem uma margem interacional, muito boa ainda, né, lembrando que, essas empresas de tecnologia, ela tem gastos altos, com pesquisa de desenvolvimento, com vendas, marketing, então, eu achei uma relação muito boa, aqui, né, a margem operacional, metade da bruta, muito bom, ainda sobra muito dinheiro, depois a gente vê a DRE completa lá, e vê todas as linhas, mas enfim, um lucro líquido, no final das contas, muito bom, tá, uma margem líquida aí, acima de 30%, historicamente, fica entre 30% e 40% de margem líquida, para uma empresa, né, global, como é a Microsoft, é uma margem fantástica, então, a gente já vê claramente, né, pelo menos nos dados, assim, destacados, uma das características do Microsoft, que é ser uma empresa de margens muito fortes, isso aí, com certeza, é reflexo de, vantagem competitiva, marcas, né, fortíssimo, não preciso nem falar, toda essa questão tecnológica, desenvolvimento tecnológico, que é uma vantagem competitiva, isso por si próprio, permite ela ter essa, essa margem muito alta, ainda ela tem um volume grande, né, a margem dela, e a gente vê os lucros diluídos também, crescendo bastante, teve um não recorrente, em 2008, letra C, teve lá um, uma queda aqui, de 13 bilhões, mas enfim, né, no geral, tá tudo tranquilo, outra característica, muito dinheiro em caixa, né, 130 bilhões de dólares, é muito, muito dinheiro, isso aí, com o câmbio de hoje, vai dar quanto, vai dar uns, 700, 800 milhões de reais, bilhões de reais, em caixa, seja uma empresa com o balanço, né, muito saudável, em termos de estrutura de capital, ela tem caixa líquida, positivo, de dívida, ela tem uns 60, 70 bilhões, ou seja, ela tem uns, vai chutando 70 bilhões de caixa, né, que daria mais de 300 milhões de reais, quase 400 milhões de reais, de dinheiro, na mão, né, então, né, não preciso nem falar que isso, a empresa só chega nesse ponto, né, depois de muito, muitos anos, de operação muito rentável, você vê que o ativo deles, nem é tão grande, a gente já vê o balanço patrimonial lá, tem bastante goodwill das aquisições, né, e bastante caixa, então, a empresa bem é a Ciclite, Ciclite, por mais que hoje em dia, ela tenha investido mais em ativos, por exemplo, data center, né, para as questões de nuvem, mas ele é uma empresa bem asset wise, né, patrimônio líquido, 100 bilhãozinho de dólar, coisa pouca, né, fantástico, vamos ver mais algumas coisinhas aqui, aí a gente, dá uma parada lá para ver os comentários, então, recompra de ações, deixa eu ver que a empresa 2019, recomprou bastante, acima da média dela, está gerando muito dinheiro, sobrando dinheiro, retorna bastante com recompra, ela também paga dividendos, a gente já vai ver, mas, né, só de ações aqui é milhões, então, tem 150 milhões de ações, mas shares geralmente não é na mesma unidade, é que seja, né, recomprou 16 bilhões de dólares em ações, bastante coisa, né, bastante, bastante, dividendos, ela pagou 14, então, ela está meio que destinando, uns 30 bilhões de dólares para o seu ministro de retorno, né, do seu valor, e dividindo mais ou menos meio a meio, né, entre recompras e, é, recompras de ações e dividendos, isso aqui acho que é, é, o ano fiscal de 2019, exatamente, você vê que ela também cresceu em relação a 2018, não sei se ela é uma das aristocrates, acho que é, né, já estou até, está na pesquisa rápida, aqui, ou, ou, pior que não, não está entre as aristocrates, mas, é empresa muito sólida, assim, estava, hoje pagando bastante dividendo, né, não é tão comum, isso tudo, aqui um gráficozinho, falei que o site deles é moderno, assim, disto um pouco, mas o gráfico é raiz, né, isso é gráficozão raiz, né, quadradinho, da época que era tudo preto e branco, mas dá para ver, o que é isso, ah, tá, metade do ano, né, de 2014, 2015, 2016, que é quando encerra o ano fiscal deles, né, o ano fiscal deles encerra no meio do ano, você vê como acelerou o retorno, né, nos últimos anos, acelerou o retorno, né, e estava muito próximo, comparado com, primeiro aqui a Nasdaq, né, um índice da Nasdaq, empresas relacionadas ao computador, e aqui a bolinha com o SP500, você vê como a Microsoft retornou bem mais, mesmo a base 100, a Microsoft teria triplicado, porque é ação, né, resultado dessas ações, três vezes e meia, enquanto que o SP500 foi uma vez e meia, e olha que o SP500 percamou bem no interior, então, foi como o retorno foi mais forte. E aí, pessoal, dúvidas até aqui? Então, deu para a gente ver o quanto a Microsoft é uma empresa redonda, né, o balanço dela impecável, receita muito grande, claro, é uma empresa grande, mas uma margem bruta bem alta, não é comum da gente ver, né, poucas empresas com a margem bruta, assim, acima de 60%, ela tem, com os gastos administrativos bem razoáveis, né, lembrando que ali tem pesquisa e desenvolvimento, tem marketing, gastos com vendas, então, tem um lucro operacional dos, 30%, 40%, muito bom, e o lucro líquido, nessa faixa também, já que ela não tem dívida, só imposto, então, são margens fantásticas, é um balanço impecável, balanço patrimonial também, né, só ativo, quase, bem asset light, tem caixa líquido positivo, geração de caixa, muito boa, vocês viram que deu ali para pagar 15 bi de dividendos, recomprar o 15 bi, né, tem mais um tanto de caixa, a gente já vai ver, então, assim, impecável a Microsoft, tanto na fotografia, né, no balanço, análise vertical, e horizontal, ela teve seus períodos piores, né, uns anos para trás, mas nos últimos anos, ela deu um salto muito grande, entende? E Edson, a Microsoft é um modelo de empresa que todo investidor deve buscar, em minha opinião, um bom negócio, boa gestão, um bom balanço, excelente, e isso, não tem como discordar de você, não, é, é bem isso aí, claro que, assim, como você pega uma empresa de anos, né, de 75 para cá, até uns 50 anos, vai ter períodos melhores, piores, né, então a Microsoft chegou a ter um período ali não tão favorável, né, com muita competição, quando a Apple voltou a crescer, né, mas eles sempre se reinventam, né, isso que é bem legal, dela, da IBM, assim, são empresas que estão desde o começo dessa era, e tem períodos difíceis, e depois se reinventam, hoje essa questão da Microsoft ter tanto serviço, ter, né, esse back-end, de ter o Azure, isso é muito legal, é, ela deixou de ser uma empresa, basicamente, do Windows, para ser uma empresa global, né, de tecnologia, então, muito bacana, você vê eles avançando, até em discussões do tipo, colocar um kernel Linux no Windows, isso aí, cara, 10 anos atrás, era impensável, né, você tinha a, a briguinha lá do Bill Gates, com o Linux Turbo, seguidores e tal, e hoje, os caras estão pensando, né, em botar um kernel Linux no Windows, então, você vê que a mentalidade mudou muito da empresa, né, foi acompanhando a evolução, Matheus, perguntando sobre market share, então, Matheus, a questão, como ela é tão, né, diversificada, tem o market share de sistema operacional, tem market share de, né, cada segmento dela, vai ter um market share, não é difícil de encontrar isso aí, eu acho, né, sistemas operacionais, vamos ver se a gente cria alguma coisa, isso aqui é de estúdios, eu quero, sistema operacional, ó, então vai ter um market share para cada coisa, isso aqui é a plataforma de publicação, né, WordPress é o maior, não, cara, passado, vamos ver se o sistema operacional aqui, eu tinha visto isso aí recentemente, um gráfico bem ruim de ver, isso aqui é de celular, então, Android, não, é sistema operacional em geral, contando, opa, não tô mostrando, um gráfico aí de sistema operacionais como um todo, né, contando celular, computador, você vê que o Android é um pouquinho maior, né, hoje o celular tá mais difundido do computador, quase, mas o Windows vem logo atrás, 35%, 38 Android, aí os iOS todos 15, ah não, iOS só de celular 15, OS X que é do computador 8, e os Linux 1, então, só pra gente ter uma ideia aí, ó, o Jarlis tem o número, o Windows 77% disso, deve ser só computador, né, Jarlis, 77% Windows, e o OS X lá da Apple, 38, Linux 1, então, assim, é, ela, em termos de sistema operacional, né, referência, tal, e, nem só isso, nem hoje, né, é o que eu tô tentando falar, Microsoft não é Windows, né, é um milhão de coisas, vai ter ainda toda a parte de servidor, toda a parte de cloud, que eles dominam, né, os videogames lá, eles são um concorrente importante, Playstation, então, os caras vão, estão disputando mercado aí, em tudo quanto é setor, tirando aqueles trem lá, como é que é, que a gente viu lá, o iPodzinho deles, que eu nunca tinha ouvido falar, celular, aí sim, aí eles tomam ferro, aí de resto, os caras tão lá brigando, tudo quanto é, gráficozinho de cheiro, é isso aí, desktop. Ok, pessoal, vamos dar uma olhada lá, não sei se tem mais coisa legal aqui, pra gente ver no business, e aí a gente pode, pode ver aqui uma, uma, as DREs do, do último ano, que eu acho que é melhor, então, business aqui, vai ter uma explicação bem completa, aí, do que que eles estão atrás, internet of things, e a inteligência artificial, com dados em 75, a gente desenvolve software, serviços, devices, aparelhos, soluções, tão bem, bem completa, acho que é, uma das mensagens que eu queria passar pra vocês, era essa, né, Microsoft não é o Windows+, está bem longe de ser só um, só a nuvem, inteligência, personal filter, o futuro, né, bacana, eles têm, basicamente, três grandes segmentos, esse de productivity business process, aí, tem o de intelligent cloud, e o de more personal computing, bem confuso, né, mas vamos ver o que que tem em cada um, em productivity business process, está mais relacionado, aos produtos que eles têm pra, né, pro mercado em geral, então, tá o office, o office comercial, o office pra consumidor, o LinkedIn, esse Dynamics, que é aquele negócio, pra empresas, né, ERP, CRM, software de gestão pra empresas, né, então, tá esse tipo de coisa mais, sei lá, profissional, eu digo, então, esses os principais produtos, aqui tem os competidores, ó, grandes empresas de tecnologia, isso que é legal, foi a mesma coisa que eu falei no vídeo da Disney, né, qual que é o grande competidor da Microsoft, não tem como dar um, porque em cada segmento, ela vai ter os seus competidores, gente, então, aqui, ó, em relação ao Teams, o Zoom talvez seja, né, um dos grandes competidores, então, o Slack também, a Google, né, tem um monte de serviço diferente, a Apple vai concorrer nos devices, isso, tem operacional, desktop, então, cada, cada segmento que eles têm, eles vão ter, dependendo, competidores, né, um competidor diferente, ou competidores, e Intelligent Cloud, aí não tem muito o que falar, basicamente, a parte de nuvem, e outras coisas, mais de back-end, e tal, então, tudo isso pra servidor, nuvem, né, o SQL, o Windows Server, o Windows Studio, desenvolvimento, tal, GitHub, eu nem sabia, descobri agora também, que eles têm lá, o Windows Server, e serviço pra empresas, né, consultoria, e tudo porra, e a More Personal Computing, é meio que o resto, não é o resto, que tem todo o Windows, né, as licenças OEM, outras licenças, que mais, patentes, licenciamento, IoT, internet, são lá os dispositivos, tecnologia, propaganda na rede, lá, MSN, não sabia que era relevante, ainda, os devices, que tem o Surface, que são lá os tablets, computador portátil, acessórios pra PC, aqueles periféricos, que eu falei, mouse, teclado, e outros gadgets, tem principalmente o Xbox, o Harder, os serviços, né, da Live, e tal, o Google Game, e tal, search, mecanismos de busca, né, nem sei se aí dá dinheiro pra isso, né, se é o Bing, e tal, e tal, isso aí, o Windows, e tal, device, Game, break, então é isso aí, a receita da Microsoft vem desses grandes segmentos, e lá dentro tem mais um monte de coisa que não dá pra entrar em tantos detalhes, né, então se vocês quiserem ver com calma, cada segmento deles aqui, eles vão explicar o que que eles têm, foi basicamente o que eu li, aí dá mais detalhes, eu vou sobre o Windows, ah, o que mais aqui, né, eu explico algumas coisas, ó, o Windows IoT, ele aumenta o poder do Windows, pra nuvem, sistema inteligente, e tal, o MSN Advertising, inclui tanto a parte nativa, quanto o Anunfo, aí explica mais sobre os devices, sobre a área de gaming, tem, quantos tipos, Xbox, o Focopan, Live, o que é, os mecanismos de busca, tem, ó, Bing, Microsoft Advertising, parcerias, e o que mais, listam aí os competidores, é, operações, o que eles vão falar mais, ó lá, o centro de operações, onde é, então é isso, né, quem quiser ver mais detalhes, que eles têm aí no report, e a gente começa a entrar nos gastos, né, os gastos da empresa, então, talvez o principal, o Research and Development, é o que eu comento, que nessas empresas, tecnologia é muito presente, é fundamental, né, pesquisa e desenvolvimento, se não você não tem produto para vender, então é básico, isso aí, se talvez até, né, fizesse mais sentido, você contar com uma margem bruta, né, do que com uma, na margem operacional, porque, produto depende muito, disso aqui, das empresas de tecnologia, logística, aí, tudo que os caras estão pesquisando, desenvolvendo, principalmente, né, hoje, o futuro nuvem e inteligência artificial, né, experiência aí, com dispositivos, pesquisa de, artificial, enfim, gaming, eles explicam mais sobre isso, sobre como eles enxergam o futuro, e tudo mais. Outro gasto importante, né, nessas empresas, também, é bem relevante, representativo, é com distribuição, vendas, marcas, faz parte do negócio, muito desses segmentos, que a Microsoft está, são segmentos disputados, né, você tem que ir lá, fazer aí, uma propaganda, uma ação de marketing, né, para promover a sua marca, né, são segmentos de marca, que não só a tecnologia, então, são gastos aí, importantes, né, mais diretos, com OEM, são, OEM é original equipment, ah, ele fugiu agora, assim, né, mas são os fabricantes, né, de equipamento original, tal, distribuidores, né, revendedores, licenciamento, tal, parcerias, enfim, aí os caras, aqui vai entrar mais discussões, bastante detalhe, aqui eu acho legal a gente ver, ver o último resultado, né, vocês vão discutir aí todo, todo o segmento, se vocês quiserem, a gente já vê, ó, o anual, então lembra que tinham três segmentos diferentes, aqui está a receita por segmento, então a gente vê que é meio parecido, né, quase um terço de cada um, mas hoje onde eles têm mais a receita, a maior receita é no More Personal Computer, 45 bi, onde entra, lembra, né, Windows, a parte de games, tal, depois a parte mais de negócio, né, do Office, tal, serviço, 40 bi, e a parte de nuvem, é 39 bi, é a menor, mas você vê, uma receita no ano, 39 bilhões de dólares, com esse serviço, você vê o quão representativo é, e é o que vem mais crescendo, é o segmento que mais cresce, então bem legal isso aí, então aqui vem, a gente vê o lucro operacional, dá para ter uma ideia da margem, você vê que no More Personal Computing, embora seja a maior receita, é o menor lucro operacional, então aqueles produtos lá, tem uma margem mais baixa, e dá para a gente ver que, os dois aqui, tem uma margem bem parecida, a de negócios ainda vai ser maior, então a maior margem da Microsoft, são os negócios, os produtos para empresas, profissionais, e a parte de nuvem, tem uma margem bem boa também, bem legal, bem representativo, vamos lá, não consigo fazer um vídeo, sem puxar uma calculadora, geralmente, quando eu faço essas contas aqui, tem um jeito mais fácil de fazer, ou melhor, já tem mastigado nos resultados, mas vamos ver aqui, fiquei curioso, para ver essa margem de nuvem, 35% de margem operacional, bem bom, é bem interessante, vamos ver o profissional lá, mais ou menos 40%, e a do Windows é a mais baixa, e a do software é um pouquinho abaixo de 30%, mas assim, mesmo essa margem, é muito boa ainda, quase 30%, e lá, as discussões de cada linha de negócio, que aumentou, Office está puxando, Dynames crescendo também, na nuvem, crescendo 21%, muito boa essa evolução, aí inclui o GitHub, e a Azuri, a Azuri crescendo muito, a receita da Azuri crescendo 72%, muito, muito expressivo, isso aqui pode ser uma grande vantagem para o futuro, para a Microsoft, esses serviços de nuvem, que ela divide lá com a Amazon, outro grande player, interessante que, teve aquela questão do contrato com o governo americano, o pessoal ficou brigando lá, muito legal, o maior personal computing, você vê que o Windows cresce 4%, essa divisão, embora seja maior, acho que é a que cresce menos, você vê que ela vem crescendo menos, ao longo do tempo, então é a tendência, que as outras duas aqui, ultrapassem, o maior personal computing, já já, se manter essa taxa de crescimento, o Windows cresce 4%, o Surface até que cresceu bem, em games é cresce 10%, é um crescimento mais normal, agora aqui vem estourando o crescimento, o que mais? A parte corporativa, só despesas e tal, vamos lá, vamos ver as despesas operacionais, 16 bi, então, embora seja um número alto nominalmente, 16 bilhões de dólares, quase 17, é muita coisa, mas você vê, é 13% da receita, a gente é pouco, é 13% da receita, para você manter esse império Microsoft, eu achei ela muito eficiente, do ponto de vista de Research and Development, lembra que a gente viu no Facebook, era uns 20%, não era? E eu já tinha achado bom, falei, isso é fantástico, 20%, era 13% para a Microsoft, chama muita atenção, então, os caras, o dólar gasto em pesquisa e desenvolvimento, ele retorna muito como receita, é um negócio muito bom, e aqui a gente vê, que o crescimento da pesquisa, é bom, que teram crescendo ano a ano, você vê que cresce menos, que a receita na média, tem o global, na verdade, está igual, 14%, o lucro operacional, que cresce mais, mas enfim, a pesquisa e desenvolvimento, os caras, vão aumentando, conforme a receita vai aumentando, bem interessante isso aí, porque a ideia, é que isso aqui, acabe retroalimentando, para cada vez mais, desenvolver nossos produtos, e aumentando a receita, despesa de vendas e marketing, aqui, a gente vê, é importante, 14%, mas o legal, é que cresce bem menos, no composto, nos dois últimos anos, do que a receita, do que a pesquisa e desenvolvimento, então, excelente, claro que é sempre bom, que a empresa esteja gastando com marketing, para promover as marcas, aí você vê, que ela ganha produtividade, quando ela, cresce a receita, 15%, mantém esse gasto, na pesquisa e desenvolvimento, que é o coração da empresa, e aí, nas vendas, ela já diminui menos, quando chega no geral administrativo, cresce só 3%, 6%, então, isso aqui, é fantástico, você vê, como a empresa, vai melhorando, a estrutura de custos dela, ao longo do tempo, ela preserva, o gasto mais importante, de todos, que é o pesquisa e desenvolvimento, mantém, vendas e marketing, também, crescendo um pouquinho, que é um gasto bom, também, e no gasto, que pesa, que é o geral administrativo, ela consegue manter, bem, sob controle, então, isso aqui é o ideal, é o perfeito, que uma empresa, fazia, tantas despesas, de reestruturação, tal, está sempre aí, comprando as empresas, reestruturando, aí, chegando o imposto, você vê, que teve uma questão, de imposto, 2018, um acordo, aí, qualquer, que deu, uma recorrente, mas, 2019, com 10%, bastante, isenção fiscal, esse, tax cuts, job acts, que entrou, um não recorrente lá, tem uma certa, preocupação, com o imposto, nunca, isso aqui, é meio inevitável, vida que segue, e aí, chega no, recuperacional, no lucro líquido, quase 40 bilhões, você vê, aqui, teve um não recorrente, claro, mas, uma evolução, muito boa, se eu falar, de 2017, para cá, aqui, a gente tem, seria o ajustado, long gap, seria o lucro, ajustado, você vê, cresceu, 18% de 17, para 18, e 22, de 18, para 19, fantástico, claro, que aqui no meio, tem um efeito, de recompra de ações, faz parte, do negócio, é isso, caixa, equivalente de caixa, a gente já viu, a empresa, tem uns, 60, 70 bilhões, caixa, porque, ela tem, 138 bilhões, de caixa, uns, 60, 70, de dívida, não lembro agora, o fluxo de caixa, a gente vê no demonstrativo, lá, acho que fica melhor, dividendo, já vimos, aqui, dívida de longo prazo, ah, aqui, está por período, né, é, melhor ver lá, no balão, se fosse, 6, receita, enfim, e aí pessoal, fantástico, né, os números da Microsoft, ainda vamos olhar aqui, o último, né, só para fechar, mas já deu para ver, né, como empresa, excepcional de resultado, né, como o pessoal comentou aí, deixa eu ver, o Eli, ele lá, não sei, deve ser Eli, né, Eli Edson, comentou, de fato, né, é, é meio que tudo que a gente quer, numa empresa mesmo, única coisa, assim, que você olha, é que um setor de tecnologia, né, é um setor mais volátil, há mudanças, então se a empresa não se adaptar, não prestar atenção, ela pode ficar para trás, mas nos últimos anos, né, está bem longe da Microsoft, porque ela, né, tem mudado, e tem acompanhado bem, essas mudanças, mas, por exemplo, a IBM, ela meio que ficou para trás, tal, está correndo atrás agora, mas fora isso, é uma empresa, assim, impecável, e Eduardo, você considera o preço da ação, nas suas análises? Praticamente não, Eduardo, você viu, foi uma hora vendo a empresa e tal, aí eu só dou uma olhada, lá vai ser compatível, o que a gente viu até agora, com a Microsoft, é uma empresa excelente, fantástica, então, assim, eu aceitaria pagar um preço alto nela, aí você só vai lá e vê se é compatível, tem aqui um, deixa eu ver, então a Microsoft, só olhando bem por cima, isso aqui é uma análise bem simplista, está com um price earnings de uns 30, é isso, está ok, então se ela tivesse um price earnings de 80, 100, aí ia achar meio salgado, mais de 30, para uma empresa como é a Microsoft, e no Brasil tem empresa pior, com um price earnings maior, e ela gera bem mais caixa, que esse lucro, excelente, mas todo o valor que ela tem, de marca, acho a precificação dela bem de boa, é isso Eduardo, o lance é o seguinte, em relação a preço, quem fica olhando o preço, geralmente se enrola, e vai atrás de empresa barata, não necessariamente boa, se você for atrás de empresa boa, mesmo que você compre as caras no meio, vai ser melhor que você for atrás de empresa barata, então o preço é muito secundário, eu quase não olho para isso, isso aqui seja um negócio muito absurdo, muito, muito, não é o caso aí, a gente viu lá, Visa, Mastercard, empresas, fantásticas, com um preço bem alto, 40, mas é o que vale, é proporcional à qualidade do emprego, o Matheus lembrou que é Manufacture, o OEM lá, é Original Equipment Manufacture, são os fabricantes, Matheus, não tinha ideia, essa diversificação tão parecida, em termos percentuais de setores, dentro da empresa, excelente, tudo bem, que é um negócio meio bagunçado, num lado, tem um pouco de lógica, num lado está os serviços profissionais, só que aí tem Office para pessoa, não só para empresa, aí no outro, Inteligência Artificial e Nuvem, ok, está os serviços back-end e tal, e no More Personal, está o Windows, Xbox, achei meio bagunçada, mas enfim, elas são bem equilibradas, esses três segmentos, me impressionou o de nuvem, o de nuvem, está no mesmo patamar dos outros, sendo algo relativamente novo, você pensa que o Windows, tem toda aquela receita, porque são anos, anos de marca, de desenvolvimento, as pessoas, dependentes do Windows e tal, cara, a nuvem hoje, dá mais dinheiro com o Windows, e começou faz poucos anos, então eu achei, excelente, Claudio, é de fato uma empresa de qualidade, tem um caixa enorme, só não descuidar da concorrência, seguindo o voo de brigadeiro, é isso aí, essas empresas de tecnologia, é só cuidar, para ver se ela não perde a mão, só não ficar para trás, coisas do tipo, mas não parece ser o caso da Microsoft, pelo contrário, ela é uma das líderes, essa parte de nuvem, que hoje é o que está quente, na área de tecnologia, Marcos falou, salvo engano, é o Buffett, que diz que quem gasta muito em pesquisa, desenvolvimento e vendas, não tem vantagens competitivas, é Marcos, eu discordo um pouco disso, por quê? Tem que ver o que é muito, se for lá 60%, eu até entendo, porque você meio que vira escravo desse gasto, para se manter, agora, no caso aqui da Microsoft, eu acho muito saudável, você está gastando 13% da tua receita, para desenvolver tudo aquilo, todos aqueles produtos, e esses produtos, querendo ou não, eles são vantagens da empresa, você acha que o Windows não é uma vantagem competitiva, é um negócio que tem 70%, 80% de market share, então, depende Marcos, eu acho que o pessoal interpreta o Buffett muito mal, provavelmente essa frase dele, ou citar em algum livro, deve estar fora de contexto, deve estar específica, para um contexto determinado, eu não vejo o Buffett falar muita bobagem, eu vejo as pessoas interpretarem ele muito mal, então, para mim, isso aqui é o contrário, é uma bela consequência, assim, de uma empresa com vantagem competitiva, ela consegue reinvestir, só 13% da receita, em pesquisa, e tem uma margem bruta de quase 70%, isso aí, se não for vantagem competitiva, não sei o que é, então, acho que está um pouco fora de contexto, essa frase do Buffett, o Victor falando que 30% é uma pele ótima, uma empresa dessa, isso aí, geralmente, principalmente as empresas grandes, o mercado, ele não é besta, ele precifica elas, conforme a qualidade, e uma empresa tipo Microsoft com pele de 30%, pô, tranquilão, você paga, com certeza, você já paga o mercado em uma empresa pior que ela, Vinil, tu acha muito arriscado, ter uma carteira mais concentrada em tecnologia e no exterior, não, Vinil, desde que no total do teu patrimônio, você equilibre as coisas, então, aí, isso eu acho muito legal, eu vou, eu estou fazendo isso com a minha carteira ainda, mas vou acabar evoluindo para isso, não ter, o vídeo de empresa no Brasil, o vídeo de empresa no exterior, estou acabando evoluindo, você tem uma carteira global unificada, e aí, a empresa de tecnologia, compra no exterior, a banco, eu prefiro comprar no Brasil, a educacional, as do Brasil, são fantásticas, põe lá, um outro ramo qualquer, compra empresa de fora, então, cada vez mais, estou evoluindo meus investimentos para isso, e aí, eu acho que você tem toda a razão, a tecnologia compra, essas gigantes, são fantásticas, claro que você equilibra, no total, o seu patrimônio, não, não, muito grande, mas, é isso aí, eu acho que o caminho é esse, aí, se aqui no Brasil, você tem uma empresa de comodities, você tem um banco, você tem uma educacional, a seguradora, seguradoras brasileiras, são excelentes, aí, lá fora, você põe uma empresa de tecnologia, põe uma empresa dessa, de consumidor, né, healthcare, farmacêutica, eu acho que é um excelente jeito, de você montar uma carteira, bem distribuída, você pega o melhor, de cada lugar, né, é, o Matheus falando, que eu comentei bem, no comecinho do vídeo, né, Amazon não é, uma empresa pura de tecnologia, é de varejo, mas muito tecnológico, mas você viu, que mesmo no, no, no report da Microsoft, eles falam, eles acham, que a revolução tecnológica, vai vir de empresas, não puramente de tecnologia, fantástico, eu gosto muito, desses insights, esses insights, eles não garantem, que a empresa vai te dar lucro, mas que é legal, você ter uma empresa, que pensa assim, moderno, eu acho muito legal, Vitor, Buffett é tão gênico, muita gente não entende, é, eu acho que, é mais uma questão, de contexto, Vitor, igual aquela frase, tem uma frase, do investidor, no análise de balanço, que é triste, que é das ações preferenciais, que foi mal traduzida, Preferred Shares, lá nos Estados Unidos, é diferente de ação preferencial, no Brasil, então isso aí, causa uma confusão, até hoje, imensa, isso é um problema de tradução, né, o problema é que o Buffett, ele é tão fantástico, que a galera, né, uma frase atribuída a ele, o pessoal, lida como lei, e esquece de interpretar, de ver o contexto, então, esses que geram os problemas, Marcos, sim, esse é o exemplo, de quem tem vantagem competitiva, concorda contigo, beleza, eu tenho certeza, que essa frase do Buffett, estava em um outro contexto, mas para mim, olhando a Microsoft, globalmente, para mim, é uma vantagem, na verdade, porque os caras, não precisam gastar muito, para ter um império, de tecnologia, beleza, Vênilton, beleza, Vinícius, toma aí, Cláudio, carteira evolui, conforme o estudo, estudo, escolhe ativo, pode ser o contrário, perfeito, exatamente, essa é a ideia, eu também não estou parado, estou sempre tentando evoluir, e uma das coisas que eu quero para o futuro é, não só investir mais no exterior, mas chegar num ponto, que a minha carteira, não esteja separada, entre Brasil e exterior, esteja separado, ativo de tecnologia, ativo disso, ativo disso, e aí, se está no Brasil, se está no exterior, então, faz, você respeita, um grande, porcentual ali, não dá para ter 90% da carteira no exterior, acho que um risco meio alto, mas, vamos equilibrando ali, botando as empresas de fora, junto, misturado com as do Brasil, analisa tudo junto, acho que esse que vai ser o futuro, e aí, Felipe, Matheus, vamos ver o resultado aí, para fechar, de 2020, que é o último, agora é janeiro, tem uma corzinha, pelo menos, mas não adianta, pessoal, se vocês querem investir no exterior, tem que acostumar com isso aqui, de verdade, eu tirei, mas tem que acostumar, a ver tabela, a ver texto, a ver gráfico, com, com linhazinha, de quadradinho, tem que acostumar, vamos ver uma corzinha, não é grande coisa, é uma tabela, do mesmo jeito, só tem, uma cor azul, então, aqui a gente vê o resultado, de 2020, já, lembrando, que o ano da Microsoft, ele termina no meio do ano, então, a gente já está na metade, de 2020, agora em janeiro, né, e o que a gente vê, é um resultado, assim, muito expressivo, deixa eu só relembrar, isso aqui, é crescimento, ano contra ano, certo? Eu acho que é, não está escrito aqui, mas é, é crescimento, ano contra ano, do semestre, né, e lembra que, de 2017 para 2018, estava crescendo lá, 15, 20%, continuou crescendo, 15, 20%, muito expressivo, você vê aqui, intelligent, intelligent cloud, já passou, a parte, de produtividade, business, e vai buscar, o maior personal, com certeza, então, estamos falando, a Microsoft, aí, no final desse ano, começo do ano que vem, talvez, né, a maior fonte, receita dela, vai ser nube, travou aí, pessoal, se travar, vocês me avisam, estou recebendo aviso, que a conexão está ruim, as lives de sertanejo, devem estar bombando, então, né, continua essa tendência, que a gente viu, do cloud, crescer muito, e pode ter certeza, que agora, com o covid, isso aqui, foi, tem a data aqui, janeiro, então, ainda nem tinha impacto, da covid, pode ter certeza, que vai crescer muito mais, principalmente, com a Azul, então, no final do ano, é capaz de ser o principal segmento, da Microsoft, a margem bruta, continua, escrota, desculpa, a palavra, mas eu não consigo, pensar em outra, 22% de crescimento, na verdade, isso aqui é lucro bruto, tá, gross margin, e o gross margin, percentage, aí que é a margem bruta, 67%, muito alto, então, isso aqui, é característica, vantagem competitiva, sempre que vocês virem, uma empresa, com uma margem bruta, muito alta, acima de 60%, é porque ela tem, vantagem competitiva, impossível, uma empresa, ter margem bruta, tão alta, a não ser, que seja, questão contábil, alguma coisa do tipo, tipo as transmissoras, não, sem contar, esse tipo de coisa, uma empresa, que tem, margem bruta, acima de 60%, 50%, é empresa, com vantagem competitiva, muito sólida, não tem como, ter uma margem, absurda, o que que isso quer dizer, isso é, basicamente, que você põe o preço, que você quiser no teu produto, você joga o preço lá em cima, porque ele é muito acima dos custos, seria competitivo de custo, e isso você só consegue, quando você tem um produto, acima da média, bem acima da média, seja por marca, por qualidade, qual for a vantagem, mas se tem uma margem alta dessa, você tem uma vantagem competitiva alta, lucro operacional, crescendo 35%, então, de novo, aquilo que eu estou falando, ele cresce muito a receita, os custos são diluídos, porque os custos gerais, principalmente, não aumentam tanto, o resultado é um lucro operacional, lucro líquido, crescendo quase 40%, então, o Microsoft está voando, vai voando mesmo, isso aqui foi antes do Covid, e a Microsoft é uma das empresas, que talvez nem sofra muito com Covid, porque pode cair um pouquinho aqui, mas no Azure vai bombar, a parte de gaming vai bombar, então, eu acho que a Microsoft não vai nem sentir a crise, crescendo 40% de lucro líquido, lucro earnings per share diluído 40%, é muito expressivo, deixa eu ver aqui, e vamos ver como é que a Microsoft se comportou na crise, olha só o que que está no, o código que está no meu gráfico aqui, petróleo, ok, oil, Brent, vamos ver Microsoft, o código, ah, eu inverti as leis, FST, Microsoft, ó, vinha linda e fantástica, veio o Covid, tomou uma paulada na cabeça, mas aí, a galera caiu na real, Flog, peraí, né, o Microsoft vai sair mais forte, provavelmente, da Covid, aí voltou a subir de novo, está no mesmo patamar, antes quase, um pouquinho abaixo, porque justamente, né, a empresa que vai sofrer muito pouco, quando vem com a crise, que sim sofrer, eu imagino, não acho impossível, que ela feche o ano crescendo aí, 30%, 40%, enquanto está todo mundo aí, né, morrendo de preocupação, o que mais? Aqui, vem uns highlights comerciais, é uma, receita de cloud, subindo, né, aquela margem bruta de cloud, lá, que eu calculei operacional, não foi a, a bruta, 67%, fantástico, e retorno para os acionistas, 8 bilhões e meio, 4 bilhões e meio em recompra, e 4 bilhões em dividendos, né, tá bom, excelente, se dobrar isso aqui para o ano, né, vai dar, um pouquinho mais do que pagou ano passado, vai dar 17, ou melhor, um pouquinho menos, beleza, está retornando muito, despesas operacionais cresceram 9%, tranquilo, se a tua receita está crescendo 15%, a tua despesa crescer 9%, beleza, outros lucros, taxa efetiva 17%, ela teve alguma coisa de taxa no passado, né, meio bagunçada a taxa dela, CAPEX dela está 4 bilhões e meio, você vê, aqui, CAPEX puro, 3 bilhões e meio, e aqui contando aquisições, 4 bilhões e meio, você vê que é bem tranquilo, a empresa gerou quanto de caixa, acho que quase 50 bilhões, CASH BID OPERATION, CASH FLOW 10B, e caixa líquido 7,5, então, ela gerou, mais ou menos, desculpa, aqui está metade do ano, então, ela gerou 10B, ficou 7 de caixa livre, e ela pagou um pouquinho mais aí, de dividendos, isso aqui pode ser sazonal, então, você vê um resultado muito saudável, sinceramente, e tem os destaques por linha de produto, você vê, nuvem crescendo 30%, azure crescendo 62%, isso aqui é muito, muito forte, lembrando que é uma base alta já, você crescer 62% em uma base alta, mais destaque aí, próprio Windows vem crescendo bem, Xbox caiu 11%, pode ser sazonal isso aqui, mas agora com o Covid aí, eu certeza que vai bombar, vamos lá, deixa eu passar mais rápido aí, que o vídeo já está cumprido, não dá para fazer duas horas de live todo dia, e mais aí, mais umas métricas, crescimento de receita, receita, receita total, a gente vê como ela cresce ao longo do tempo, tranquilo, receita e lucro operacional, cresce os dois, já viu, mais aí, quebra, depois vocês olham com calma, está lá, deixa eu ver se eu mostro, é isso aqui, está aqui nesses eventos, eventos anteriores, vocês abrem lá, vai ter, clicar aqui, vai abrir nessa página, aqui mais, produtos de nuvem, você vê o quanto cresce, no azul, cresce muito, e ainda tem lá, aqueles produtos para servidor, ainda crescendo um pouco, mas a nuvem é o destaque, a parte de computador pessoal, você vê lá, o Windows, cresceu bastante, teve alguma versão nova do Windows, nesse cenário, não, porque ele vinha meio ali, meio flat, depois disparou, Surface, Xbox, Windows cresceu, lá lá, impactado por, tipo supply constraints, então deve ter tido algum problema, no exercício anterior, Windows OM, cresceu 26%, com o momento contínuo, ah, é porque terminou o Windows 7, entendi, agora, Windows 7, acabou o suporte, então muita gente migrou para o 10, por isso que cresceu tanto, tendência, o Windows não crescer tanto, 20% antes de crescer menos, beleza, e essa apresentação aqui, pessoal, tem, ó, tem o áudio, então dá para ouvir tudo direitinho, não dá para falar tudo hoje, mas dá para vocês ouvirem, transcrição, tem dificuldade de ouvir, então bem legal de acompanhar, tem aqui os efeitos lá, daquele, Text Cut Job X, foi até pequeno, né, nada, não esqueci, mais uma reconciliação, né, que é o lucro ajustado, claro, que a gente já viu, impacto de moeda, aqui tem produto por produto, evolução legal, está pequeno aí para vocês verem, mas dá para ver, não deixa eu me salvar, dá para ver o desempenho de cada linha de produto, você vê destaque aí, ó, para receita com a Azul, esse Dynamics lá, que é o, o Herp lá, Rp, para a empresa, mas foi bom, Windows OM Pro, comercializando, lindo, muito bom, né, em geral, e caiu mesmo, foi só da Xbox, e com games, não sei se é algo estrutural, se tem alguma, uma questão sazonal aí, o resto é muito forte, o Cashflow crescendo bastante, tá, aí senhores, Microsoft, né, acho que foi uma baita empresa para começar, foi excelente, é o que o pessoal estava falando lá, uma das modelos de empresa lá, o Eli falou, fato, né, se todas as empresas fossem assim, estava excelente, margens muito boas, marcas fantásticas, né, balanço patrimonial perfeito, bastante caixa, frutos de caixa bom, retorna a pocionista, continua reinvestindo, continua comprando, né, Microsoft é bem espertinho em comprar os outros, né, sei lá, Skype, LinkedIn, Internet Explorer, a Nokia, a parte de telefone da Nokia, então é um mix entre desenvolvimento, entre compra de concorrente, bem legal, né, então acho que é uma das baita, não só pelo tamanho, né, mas é uma das excelentes empresas, fantástico, vou voltar aí nos comentários, pessoal, quem tiver aí nos últimos comentários, vai encerrar, Matheus falando que Buffett é quase a religião, é bem isso, Matheus, para o bem e para o mal, né, eu acho o Buffett fantástico, não me entendam mal, mas o pessoal vê uma frase atribuída ao Buffett, nem se preocupa em ver o contexto, em ver do que ele estava falando, né, e sai tirando, né, algumas conclusões, às vezes precipitadas, Vinicius do Tem Ativos, perguntando algo pessoal, quantos por cento no exterior, é, Vinicius, tem uma resposta, eu acabei de falar, que eu pretendo nem ter isso aí no futuro, que o que eu pretendo no futuro é falar assim, minha carteira eu quero essa aqui, com essa empresa do exterior, essa americana, essa europeia, eu quero chegar nesse ponto, de nem saber o quanto tem meu no exterior, eu acho que até uns 50, assim, é saudável, né, para começar, né, uma coisa entre 20 e 50 é saudável, mas de 50 tem que começar a preocupar um pouco com o risco regulatório, né, de um dia o governo baixar um decreto, você não conseguiria recuperar teu investimento no exterior, mas, uns 20 a 50, eu acho, tá, eu não quero nem ter no futuro meu, eu quero ter minha carteira, nem saber quanto tem no exterior, quanto tem no Brasil, perdi aqui o último comentário, Matheus respondendo o vídeo, as pessoas tem que parar mais para pensar, tem uma frase dele sobre aéreas, hoje ele tem alguns portfólios, é verdade, Matheus, além de tudo, né, o mundo muda, as coisas evoluem, o cara tem a, ele tem a delta, né, ele tem as três, né, principalmente a delta, que ele mais gostou, é isso, é, o Buffet hoje tem uma posição grande na Apple, que nunca foi um negócio que ele gostava, né, então, a gente tem que evoluir também, Matheus, a Microsoft foi coerente utilizar o PowerPoint para apresentar o resultado, é verdade, é bem legal que, você achar um PDF aqui, é um parto, cara, tem, mas é difícil de achar, você vê, normalmente seria, né, o áudio, o website, PDF, não, é PowerPoint, é uma solução online, você vê os slides, legal, se você fuçar aqui, você vai achar, mas é difícil achar PDF, e eles tem um, quer ver, onde é que está isso, não, isso aqui é, é uma DRR separada, eles tem um lugar lá, eles tem um formato próprio, que é bem legal, de ver coisa na web, que é bem interessante, mas é legal, ah, aqui dá para ver no, tipo, o dash do Power B, legal, porque assim, você vê como os caras, trabalham bem, sabe, e trabalhar o, show de bola, tem uns gráficos, no formato do dash, do Power B, muito bacana, mas bem observado, tem PDF sim, mas está bem escondidinho, Vitor, a maioria da comunidade gamer, não está gostando muito, do Xbox por causa dos jogos, não está oferecendo exclusivos, com o Playstation 4, é, isso aí eu sempre vi, eu tenho o Xbox, foi antes do Playstation, nem lembro o Playstation, na época, concorria, eu vi que o Playstation, tomou mais mercado, mas cara, faz parte, você não precisa ser o líder, em todos os segmentos, que você atua, ela é o segundo player, de games, já está bom demais, então, assim, precisa também, dominar o mercado, em tudo quanto é segmento, sem problema, o Xbox, está um pouco abaixo, um pouco aquém, do Playstation, mas, é um player relevante, né, então, o Xbox Series X, eu nem sabia desse, não observei a geração futura, desde o 360, vantagem competitiva no Brasil, era mesmo o Playstation 2, né, é, é verdade, não, eu também, eu tenho o Xbox, mas eu acho que o Playstation, no global, é melhor, em questão de, eu não tenho nem tempo, para jogar mais, não sei nem opinar, mas, enfim, está bom, não precisa ser, não precisa ser top, em todos os segmentos, isso, valeu, eu que agradeço, vocês aí, beleza pessoal, mais alguma dúvida? Mais algumas dúvidas, sobre, Microsoft, a gente encerra, nossa primeira empresa, e já deixo aberto aqui, para o futuro, faremos a, a, Amazon, essa é uma empresa interessante, eu já dei uma olhadinha, no resultado da Amazon, uma grande, sacada dos caras, né, foi lá, a questão de reinvestimento, eu acho que vai ser, um vídeo bem legal, sim pessoal, não consegui preparar, nada assim, fantástico, eu queria, fazer essa série, mais, destacada um pouco, mas, como vocês sabem, eu estou trabalhando muito, agora, por causa do Covid, então, quando está todo mundo, de quarentena, eu estou ralando, então, é esse nosso vídeo, padrão mesmo, então, espero que no mês de maio, eu consiga, dar atualizada, de séries, de repente, mudar alguma coisa aqui, é começar os vídeos de REITs, e esses eu preciso começar, com certeza, bem legal, REIT, vale a pena, vai lá, vamos começar, e é um ativo fantástico, então, é isso, vou terminar a série de imposto de renda, prometo, devo, não nego, um dia eu acabo, e aí, a gente avança, para REITs, ver coisas além, ok, então, semana que vem, Amazon, acho que vai ser um vídeo bem legal, também, beleza, muito obrigado, aí, para todo mundo que assistiu, valeu mesmo, né, o Bruno, não se cansa das montadoras, deixa eu ver, Bruno, se tem alguma, para você ficar feliz, tem, acho que a Toyota e a Honda, as duas, então, são empresas grandes, Intel, right, do mundo que tem empresa de tecnologia, né, você quebra as pernas, vou ter que falar de novo da Intel, falar de coisas que eu não conheço, aqui, eu sabia que tinha Toyota, a Honda é uma das empresas maiores, ainda não está aqui, mas legal, vamos falar de farmacêuticas, que aí já me interessa bastante, Novartis, Merck, Pfizer, vai ter os Bank of America, da vida, né, mas, paciência, falta até ETF, cara, 3 shares, ele é 176 bis, tá louco, muito grande, tem vídeo, vai ter uma empresa legal, vai ser bacana, beleza, muito obrigado aí, a todos, valeu mesmo, então, Bruno, vou continuar com as enquetes, eu só não sei do que, né, porque, como essas são as maiores, não tem como fazer uma enquete, qual que você prefere, tem que fazer de todas, né, eu vou pensar em alguma coisa, se vocês tiverem sugestão também, é, Cláudio, se eu ficar, vocês deixarem eu falando aqui, eu fico até meia noite, eu sei que está longa a live, porque a minha voz está sumindo, está ficando ruim, aí é hora de acabar, beleza, pessoal, é, o que o Matheus falou, o lance das enquetes na série de AZ, foi legal, porque, né, o engajamento, mas ficou muita empresa boa de fora, é fato, mas, agora, não tem como ficar de fora, né, vamos fazer a stopper, vou fazer reach sim, Alexandre, não sei como, em paralelo, claro, mas, provavelmente, um vídeo curto, talvez, nesse mesmo modelo, das maiores, dos maiores para os menores, é, alguma coisa assim, é isso, pessoal, terminar então, muito obrigado aí para todo mundo, valeu demais, a presença de todos, a gente vê qualquer dúvida,